E aí galera, beleza? KPZ na área, desafio de montagem de elenco mais pacote misterioso da EA no FUTMAS Hoje o do dia 26, que vai acabar amanhã, dia 27 Então, vamos dar uma conferida, eu fiz dois times pra vocês O primeiro time foi o mais barato que eu consegui Com Invogo no gol, Spector, Dijoru, Lange, Ilner, Gucht, Green, Inguen, Mehmed, Emegara e Altidore Esse foi um time que tá variando ali entre 4.800, 5.000, 5.000 e pouquinho Só que como esse time tem jogadores prata, que são difíceis de durar no mercado depois que sai um desafio como esse Eu decidi fazer um time que tem praticamente só jogadores ouro De forma que vocês consigam fazer um time, talvez um pouco mais caro Mas que garanta vocês completar o desafio Então é esse aqui, com Guaitá, Insua, Sérgio Gomes, Fontas, Cleverley, Livermore, Gonzales, que é o único, que é bronze Punchan, Acunha, Lopes e Peralta Aqui, com um desses dois times, vocês vão conseguir fechar o desafio de hoje Esse time vai ficar em torno de 5.500, 6.000, 6.500 aproximadamente Beleza? Espero que vocês estejam gostando dessa série Acompanhem aí o canal e se inscrevendo Fiquem com a gente Deixem o like aí embaixo E até o próximo vídeo, galera Aquele abraço, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.